Hoje eu vim falar de um produto assim que me ajudou muito no tratamento da minha pele, produto que já me ajudou e continua ajudando muito no tratamento mesmo, no skincare, tanto da minha pele quanto do couro cabeludo também. Gente, eu recebi lá da Aliot mais três frascos aqui da água termal deles, tô rica porque vocês não tem noção da qualidade dessa água termal, é simplesmente água termal mais pura, não só do Brasil, mas do mundo, a qualidade disso aqui é incrível, é a única água do mercado riquíssima, eu disse riquíssima em zinco, e já já vou falar das propriedades que o zinco tem na pele, e chegou pra mim assim, eu quero muito agradecer lá o pessoal da Aliot, o Ernesto, por ter me enviado num momento assim super crítico da minha pele, como eu comentei com vocês, eu tô passando por uma transição hormonal novamente, por quê? Porque eu parei o meu anticoncepcional, então minha pele vira uma erupção, e essa água, gente, tem segurado a minha acne no lugar assim de uma maneira surpreendente, eu recebi essa água da Aliot há uns dois anos atrás, que foi na fase de queda intensiva, esse pessoal é muito abençoado assim, porque eles só me mandam os produtos nas fases mais críticas, era uma fase muito crítica de queda, queda intensissíssima, muito intensiva do meu cabelo, então devido a queda mesmo, o meu couro cabeludo doía, doía muito, doía pra prender, doía pra pentear, e eu utilizava água termal pra acalmar e ajudava muito, tanto é que eu acabei muito rápido assim, com os três frascos, acho que três ou quatro frascos, que eles me enviaram da primeira vez, claro, quem me ajudou muito a acabar com essas águas foi o Murilo também, o Murilo tem uma pele muito alérgica, gente, ele tem rinite alérgica, então assim, sempre deixei ele utilizar e sempre fez muito bem pra pele dele, ele é daquele tipo assim, que quando chega, sabe, muda a estação ali, fica um pouquinho mais frio, ou chega a primavera, a pele dele fica tão irritada que fica cheio de bolinha assim e começa a descamar, então essa água é excelente assim, tira toda a descamação, renova a pele dele de verdade, deixa a pele super protegida e hidratada de verdade. Já utilizei várias águas termais, essa é uma água termal de verdade, não é só no nome, tá? Infelizmente, atualmente tem muitas águas termais no mercado que não são termais, recentemente eu até vi um vídeo assim, muito interessante de uma moça que ela pegou água termal de uma marca X e comparou com a água mineral mesmo que a gente toma da mesma marca e ela viu que tinha exatamente a mesma composição, isso é muito errado, né gente? É muito bom a gente poder utilizar um produto que a gente sabe que realmente, sabe, tem selo de qualidade, e as águas da Liot realmente tem. Existem três apresentações, tem a de amêndoas, tem essa daqui de aveia, que é a que tem o cheiro mais maravilhoso da vida, e essa daqui de amêndoas, que também é muito cheirosa, é um cheiro mais leve, tá? E tem a natural, que é sem cheiro algum. Mas o que essas águas vão fazer pela pele? Gente, os benefícios assim são inúmeros e as maneiras de utilizar também. Ela é riquíssima em vários minerais, depois eu vou linkar aqui abaixo pra vocês um vídeo muito interessante, que conta a história real dessa água, de como ela foi descoberta. Essa água, ela tá num poço que fica em cima de uma rocha vulcânica, um terreno vulcânico de milhões de anos. Então assim, quando eles conseguem extrair essa água, ela vem assim, totalmente cheia, totalmente rica em minerais. Um dos principais minerais dela, a maior concentração aqui, 0,93 miligramas, é o zinco. O zinco é bom pra tratar acne, porque ele trata a inflamação. Ele forma uma película na pele que é fotoprotetora, ou seja, vai proteger do sol. Não é um protetor solar, não é isso, tá gente? Mas tem uma fotoproteção. Dá um efeito lifting, então quando a gente utiliza, deixa secar, a gente sente a pele repuxando um pouquinho o efeito de sustentação, o efeito lifting. Fecha os poros, sem obstrução. Então os benefícios assim, são inúmeros. Ela é super indicada pra quem tem pele sensível, pele seca, pele oleosa. Na pele seca, ela vai dar hidratação. Na pele oleosa, ela vai ajudar na regularização do sebo, tá? Ela regulariza aquela produção excessiva de sebo, que é o que causa as inflamações, acne, cravo. Bacana também pra peles com rosácea. Peles maduras, que estão com aquelas linhas de expressão mais profundas. Essa água vai ajudar a remineralizar mesmo essa pele, suavizando a pele, suavizando as marcas de expressão. E a gente sente assim os efeitos, gente, logo no primeiro uso. Quero muito que vocês assistam esse vídeo que eu vou deixar aqui abaixo, que conta a história bem legal dessa água. Resumindo um pouquinho da história pra vocês. Tem um garotinho que brincava ali na propriedade da família dele, lá na região litorânea de São Paulo. E aí, ele sempre se machucava ou deixava, era picado por insetos. E aí, com dor, né, daquela picada do inseto, ele corria pra um riacho que tinha ali na propriedade. E mergulhava o dedo ali na lama, na água do riacho. Então, na cabecinha dele, ele achava até que era a lama que fazia a dor passar, assim. Ele passava a lama ali e ele sentia um alívio gigantesco da dor. Então, com o tempo, foi feito estudo do solo, da água. E eles descobriram que as propriedades realmente estavam na água. Então, foi cavado, assim, um poço muito profundo pra fazer a extração do modo mais natural possível dessa água termal. Que, como eu disse aí pra vocês, fica em região de solo vulcânico ali. Então, ela vem cheia de minerais. Isso daqui, gente, é um spa pra você ter na tua casa, pra você carregar na bolsa. Porque você pode utilizar não só no rosto, mas em qualquer região do seu corpo. Que você tenha alguma inflamação, alguma desregularização, alguma irritação. Como eu disse pra vocês, foi excelente pro meu couro cabeludo. Eu usei todas que eu tinha até o final. Porque eu senti os benefícios mesmo de melhorar a sensibilidade. É uma alegria, gente. Então, é uma satisfação imensa, assim, pra mim. Porque é um produto que eu já utilizo há muito tempo. É uma satisfação. Recomendar pra vocês. Eu já utilizei várias águas sermais. Eu a Roche posei, já tive aquela água de beleza, da Caldali. Várias águas. E, com certeza, essa foi a única que realmente eu consegui ver. A olho nu, me olhar no espelho e ver uma pele mais bonita. Você pode utilizar na sua rotina de skincare, antes da maquiagem, durante a maquiagem. Após, higienizar o seu rosto, antes do skincare novamente. Pode utilizar o dia inteiro. Ela pode ser guardada em refrigeração. Pode guardar aí na sua geladeira. São muitos benefícios. Muitos benefícios. Que só quem utiliza mesmo consegue comprovar. Eu vou deixar o contato da Aliot aqui abaixo. No box de informações tem o site de vendas. Tem também pelo WhatsApp, que eu vou deixar o número. E, gente, cuidado com essas águas sermais que têm aparecido no mercado. Eu tenho visto várias marcas, assim, que eu não tenho coragem nenhuma de testar. Porque eu sei, a gente sabe que não é termal. Não tem condições de ser termal. Sempre que adquirir um produto, olha a composição. Veja realmente se aquela água realmente é mineralizada. Se é termal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Pra mim é uma satisfação imensa falar desse produto pra vocês. Porque é algo que realmente faz diferença na nossa rotina aí de tratamento de pele. Porque a pele é o maior órgão do nosso corpo e a gente tem que tratar o melhor possível. Então é isso, meus amores. Fico por aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti